A gente tem compromisso com a sua igreja, com a sua presença, você também cumpre a sua primícia. Estou falando você que é dizimista, todo dizimista ele é abençoado, amém? Porque a primeira coisa que ele faz quando recebe algo em suas mãos é reconhecer de onde veio. Uma pessoa que não dizima, isso eu não falo para o mundo, falo para os salvos, amém? Deus nunca vai cobrar o que está aqui para o ímpio lá fora. Quando ele fala na Bíblia lá de muitos vão para o caminho largo e outros vão para o estreito, quando ele fala também de pessoas que não obedecem, que serão castigadas e aquilo, ele não está falando para o ímpio. Pessoas que vão perder a salvação porque não obedeceram, ele fala é para a gente que conhece, né? Então nós é que temos a responsabilidade e o dízimo é para o cristão, é para o salvo. Então você que é grato, que primicia, eu quero deixar de aviso, nós esperamos continuar contando com você, em nome da obra de Deus, do reino, desse projeto de salvação. A primeira coisa a se fazer, irmãos, é separar aquilo que é de Deus e trazer o mais rápido possível, amém? E isso também vai nos ajudar a manter o trabalho, porque nós temos uma data para assumir a responsabilidade com o local, estou falando do aluguel. E se você cumprir com exatidão, não ficar segurando, também facilita a gente na hora de pagar as nossas responsabilidades. E eu quero contar com a igreja o que diz respeito a isso aí, pode ser? Então, irmãos, assim que Deus te abençoar, já separa o que é do Senhor e na primeira oportunidade, traga a casa do tesouro, hoje nós temos a modernidade que ainda facilita muito mais, para que a gente consiga ter algum conforto e poder fazer maiores coisas, amém? Então, conta com a igreja nisso aí, chega aí quase para o fim do mês, da metade para o fim do mês, a gente acerta a responsabilidade aqui, então, você que recebe antes do vencimento, do aluguel, que você possa trazer a casa do tesouro antes do vencimento, porque tem vezes as pessoas ficam segurando e aí chega a data, a gente fica, né, Jesus orando para Deus abençoar. Porque, irmãos, nós estamos no lugar de classe média baixa. Então, o que entra na igreja é praticamente só para o aluguel. Falo aqui porque você é mesmo, então, você tem que ter, estou tendo uma transparência. E muitas das coisas que nós realizamos são estratégias que nós temos com as equipes, com as pessoas que já nós conhecemos, temos uma confiança, uma afinidade, e a gente vai fazendo outras coisas. Se vocês forem fiéis, vai ser muito bom para você, para o ministério, para todos nós, tá bom? Então, é importante o dízimo, a oferta, é bíblico, e é a única forma de o devorador não ter acesso para tomar, devorar o que é seu. E outra coisa, o dizimista fiel, que tem a proteção de Deus, que a oferta é para prosperar, o dízimo é para proteger. Porque você pode, Deus pode dar um emprego, você pode ganhar 50 mil, mas se você não tem a proteção, o ladrão leva tudo. Porque a Bíblia diz também, nós juntarmos tesouro na terra, onde os ladrões o que minam e roubam, né? Então, o crente não fica guardando dinheiro sem sentido. O crente administra, ele é mordomo, porque ele sabe que o que entra na mão dele não é dele. Ele vai prestar conta de tudo, tudo que entra na nossa mão, a gente vai prestar conta, irmão. Se a gente ajudou o próximo, se a gente foi fiel a Deus, se a gente foi honesto com a nossa família, tudo nós vamos prestar conta, irmão. Então, quanto mais tem, mais responsabilidade é. É muito importante. Então, o cristão, o dinheiro na vida do cristão é para quê? Para ele administrar a sua vida, a sua família, né? E também cumprir o seu voto com Deus, porque aonde ele se mantém abençoado, aonde se mantém protegido, né? Porque você quebra aliança, você perde a proteção. E fim de ano é muito perigoso. Muito ladrão, muita estratégia de roubo, muita coisa. Tem que ficar ligado, irmão. E você estando na obediência é um ponto a mais aí para Deus te guardar dos inimigos. Amém? Dos medianitas, né? Diz a Bíblia, o povo que espera você trabalhar, trabalhar e depois arranca o que você plantou, né? Só Deus pode proteger a gente disso aí. Ainda mais no país como o Brasil, irmão, que é cultural roubar e enganar as pessoas. Então, daí a importância, né? Aí, né, para você ser fiel no dízimo. E não é só dizimar, irmão. É dizimar, pedir a direção do Espírito Santo para administrar bem, que é seu. E também ter autoridade para repreender, porque mesmo dizimando, o inimigo vai querer entrar. Então, se você é fiel, você tem autoridade para repreender. Para ordenar, para usar autoridade, porque são enviados, né? Espíritos roubadores. E você, sem dizimista, você pode, no mundo espiritual, ordenar a falência, em nome de Jesus, de todo o mal, contra as bênçãos que o Senhor tem te dado, contra a sua saúde, amém? Sua família. Então, agradeço vocês. Eu quero que nesse momento, vocês podem continuar de pé, a gente já vai para a leitura da palavra. Mas eu quero agradecer de coração por todos que puderam estar no nosso primeiro. Foi poderoso o seminário Pensamento do Reino ontem. Queria que vocês aplaudissem a Jesus. A vocês mesmos, amém? Porque acredito que nós demos um grande salto aí, em todas as dimensões, através daquela porta. Conto com vocês aí, em janeiro, novamente. Já vão se organizando. E vocês investiram no seminário, irmãos. Não foi na comida, não. Vocês estão em Águas Claras, gente. É diferente. No seminário, eu tomo um cafezinho, um quartinho de ar de bolo, não é para levar para a família, não. Teve uma turma que foi na frente, pegando, a gente tinha mais de 20 pessoas ainda para vir. Então, vamos nos comportar, também, como exemplos do reino nessa hora também, irmão. Homem já não é ético, imagina mulher, irmão. E olha o que Jesus falou na Bíblia para um povo, né? Não é o caso de vocês. Mas ele falou, gente, vocês estão vindo aqui só pela comida. Está lá em João 8. Vocês não vieram para ouvir nada do que eu estou ensinando. Eu sou a verdadeira comida. A minha palavra é a comida. Mas, graças a Deus, Deus honrou. Então, irmão, eu falo isso, sabe por quê? Para a gente crescer, irmão. Pensamento positivo. Quebra essa vareza. Esse negócio, sabe, eu paguei 40, vou comer até estourar pança. Irmão, misericórdia. Eu vou te falar aqui, só para você saber, que você não pagou foi nada. Quem assumiu a responsabilidade foi eu. A hora, 500 reais. A hora. Nós ficamos quatro horas lá. Pergunta se 45 reais paga. Paga o que eu gastei. É porque Deus mostrou que tem gente que foi falando, eu vou pegar porque eu paguei. Gente, isso é feio, irmão. Você pagou, não. Você investiu na sua própria vida. Ninguém que tem coragem de investir em si mesmo, não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então, você investiu em você mesmo. Mas eu quero parabenizar todos vocês que compareceram lá e receberam essa mensagem aí e vão viver nesse pensamento do reino, tá? Os que não puderam mandar o esboço, tá bom? Porque não teve como gravar, né? Mas tem o esboço lá que você vai entender tudinho que foi passado, você não perdeu. Outro aviso, eu vou ser breve hoje porque nós temos muitas coisas para resolver. Uma delas é o sorteio do nosso amigo bíblico. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É a tradição da igreja. Todo fim de dezembro, a gente faz uma confraternização aqui, troca de presentes entre alunos da escola, participantes, que não são obrigados a participar do sorteio, mas tem o compromisso de fazermos a mesa de comes e bebes, porque todos vão participar no domingo. Vai ser que dia? Dia 19 de dezembro, dá domingo, é claro. Então, dia 19 de dezembro, já anota a sua agenda. O culto vai ser um culto de honra e agradecimento pela palavra de Deus. Vai ser um culto de adoração à lei do Senhor, que esteve presente conosco mais um ano, você que estuda conosco aí, seja à distância ou presencial, mais um ano nós estamos na palavra de Deus. Isso é muito lindo, né? Glória a Deus. E nós vamos subir para o céu assim, tá? Então, quero que todos os alunos no fim não saiam, venham falar comigo, porque as organizadoras vão estabelecer o que cada um vai trazer para ajudar, o bolo, o salgado, o pão de queijo, coisas simples, mas de qualidade, tá bom? De qualidade. Não vai trazer coisa que você não é ruim, não. A gente vai pedir coisa, vai dividir, vai ficar tudo em conta, mas traz coisinha de qualidade, a gente comer gostoso aqui com Jesus, enaltecer, agradecer por um ano de estudo, pela palavra, amém? Então, participantes do sorteio de presentes ou não, que são alunos, já estão convidados, tá? Para o domingo vai ser um culto diferenciado, porque vai ser a última escola bíblica do ano, a última aula. Aí retornaremos em janeiro. E, claro, vamos também preparando as nossas inscrições, que já está acabando. O curso já acabou, aliás, nós vamos começar ainda outro, tá? Esse ano ainda, então, corre depressa, porque nós temos que continuar na palavra para a gente não cair nas ciladas do nosso adversário, amém? Tudo, irmão, que é feito debaixo do estudo da palavra e da oração é feito por Deus. Qualquer coisa que a igreja fizer que abate na poeça é outra coisa que está no negócio, né? Está aqui meio dando a falha. É porque eu boto o apelido em vocês, né? E vocês descontam lá do microfone. Vou dar o pior para o bispo, porque ele fica botando o apelido em mim. Só Deus. Então, nós vamos estar cientes das atividades finais. Tem congresso, né? Dezembro também, das pérolas, que é a festividade abençoada, é 3, 4 e 5. Início de dezembro, né? Então, tem dia 27 agora o culto jovem do rap, né? Estamos aí também pregando e louvando o Senhor através da nossa cultura aqui, muito bom. E jovens vão trabalhar, gente, vão trazer vidas, isso aqui não é só para a gente ficar aparecendo, não. É um propósito aí, tem pessoas que estão precisando de Jesus e isso aqui é uma forma estratégica, o culto rap também, para você evangelizar, amém? Quem trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. Então, quero que você permaneça de pé, né? Irmão, vamos orar nesse momento, amém? Queria que você desse as mãos nesse exato momento, com a gentileza, para a gente orar pela palavra do Senhor. Isso, uma noite especial, o Senhor tem uma palavra de bênção para nós, guardarmos essa semana no nosso coração, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos. Te pedimos que o Senhor fale conosco, mais uma vez, através da Sua palavra, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, ações, omissões, pensamentos, atitudes, que o Senhor possa, nessa noite, restaurar tudo aquilo, Senhor, que é de Ti em nossas vidas, através deste culto, desta oração, desta mensagem, usa a minha vida, meu Pai, mais uma vez, como instrumento, eu não venho pregar aquilo que penso, mas aquilo que está no Teu coração, por isso, dependo, Senhor, da sensibilidade e da unção do Teu Espírito. Pai, abençoa esta igreja, com uma vida espiritual plena, com uma graça diferenciada, Senhor, com uma coragem de renunciar e lutar pelas coisas do alto. Senhor, quebra os grilhões, quebra, Senhor, todo o mal, vindo por legalidades, feitiçarias, frieza espiritual, tudo que é contrário ao Teu crescimento, a Tua obra, em nome de Jesus, Senhor, vinha quebrar hoje. Eu peço que o Senhor abençoe-nos, meu Pai, na unidade do Espírito, e que enquanto a Tua Palavra for pregada, onde houver uma necessidade física, espiritual, na família, na empresa, onde seja, visita, meu Pai, atende o clamor do Teu povo e mostra que Tu és Deus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, aquele que é batizado do Espírito Santo, dá uma rajada de língua, bem gostosa, para estremecer o inferno, e trazer a glória de Deus para a Tua vida, e dessa forma, sente-se louvando o Senhor, Aleluia, Glória a Deus, Amacel e Cantra, Amacel, Aleluia, o livro de Naum, profeta, menor, Antigo Testamento, antes de Abacuque, depois de Miquelias, capítulo 1, versículo de número 15, somente, e o Espírito Santo tem uma palavra, para a sua vida hoje, e a vontade dele é que você receba de bom grado, diz assim o texto, eis sobre os montes, os pés, do que traz boas novas, do que anuncia a paz, celebra as Tuas festas, ó Judá, cumpre os Teus votos, porque o ímpio, não tornará mais a passar por Ti, Ele é, inteiramente, exterminado, Glória a Deus, sentados, obrigado, irmãos, muito pouco nós sabemos sobre, o profeta Naum, A Bíblia, quase não dá informações, sobre a sua vida, acreditamos, que quando Ele se apresenta, como, Naum, o Eclosita, talvez essa palavra, seja a cidade, de onde Ele veio, acreditamos também, que, Ele tenha profetizado, antes da destruição, de Nínive, a palavra Naum, significa, conforto, alguns teólogos, acreditam, que Naum, é uma abreviação, do nome, Nemias, que significa, o Senhor, é o meu conforto, e todo cristão, deve, ter posse, desse nome, na sua vida, que o conforto, que nós precisamos, é o Senhor, que Jesus é, nosso descanso, nosso conforto, louvado, seja o Senhor Deus, é interessante, o fato, de que, o seu ministério, venha se discorrer, na parte sul, em Judá, e que também, ele não era, só um nacionalista, com raiva, de um império opressor, Naum, vai aqui, profetizar, contra, um povo cruel, um povo, acostumado, a roubar, envolvidos, em maldades, feitiçarias, adultérios, isto, caracterizava, o povo, de Nínive, que, em constante, tempo, viviam, perseguindo, afrontando, o povo, de Deus, esta, Nínive, era, uma potência, mundial, na época, era o país, a nação, mais poderosa, que existia, e Deus, levanta um homem, que ninguém sabe, de onde veio, quem foi seu pai, o que ele fazia, e libera, um oráculo, uma profecia, envolvendo, esta grande nação, envolvendo, o povo, de Deus, a profecia, está, ordenando, um juízo, contra, os opressores, do povo, de Deus, eu venho, falar, para você, aqui, que, ser povo, de Deus, é muito mais, do que ter nome, de povo, de Deus, é de fato, assumir, uma vida, que te defina, como homem, e mulher, de Deus, nós, não oramos, quando queremos, nós, não buscamos, a Deus, quando dá vontade, ou quando, sobra tempo, nós, não, louvamos, ao Senhor, quando, nos dá, na telha, não, uma vida, de oração, uma vida, de compromisso, com o templo, uma vida, de santidade, de temor, dentro e fora, da igreja, não é algo, que você faz, quando quer, esporadicamente, porque é moda, mas, deve ser, um estilo, de vida, ser, homem, de Deus, ser, mulher de Deus, ser, povo de Deus, é, muito mais, do que ser, evangélico, é, realmente, viver, os, princípios, que estão, descritos, na palavra, do Senhor, e para viver, estes, princípios, você, tem que ter, comunhão, sexta-feira, o Espírito Santo, usando aqui, a pregadora, bispa, exortou, a igreja, de uma vida, sem tempo, para Deus, sem tempo, para ir, para a igreja, aonde, a sua preocupação, é trabalho e dinheiro, é claro, que quem é inteligente, entendeu, que Deus, não é contra você, ter dinheiro, Deus, não é contra você, mas, Deus, é contra, o fato, de você, gastar, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu pensamento, nisso, e não se preocupar, com a sua comunhão, com Deus, isto é o que é errado, as pessoas, só estão se preocupando, consigo mesmas, com as coisas terrenas, e não querem, não é que não dá tempo, é que não querem, compromisso, com Deus, isto é errado, nós não estamos aqui, dizendo, que você tem que estar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dentro de uma igreja, porque nós sabemos, que são dias corridos, a cidade cresceu, tem engarrafamento, há o trânsito, há o estresse, há dificuldade, se locomover, o tempo está passando, muito rápido, mas nós sabemos, irmãos, que você, mediante tudo isso, se você quiser ser, nomenclaturado, como alguém de Deus, você ainda tem que se esforçar, é corrido para todos nós, mas Deus sabe, aquilo que você pode dar a Ele, como sacrifício, se você pode vir, se nós temos, três reuniões oficiais, de culto aqui, e você pode vir, que venha, pastor, mas eu posso só ir uma, possuir duas, que venha, mas o ruim, é quando você pode, e não vem, quando você, sabe que pode, e não quer, e foi esse o motivo, que levou, Nínive, a começar, a oprimir, o povo de Deus, Deus permitiu, porque o povo, se dizia de Deus, mas não tinha temor de Deus, você que é jovem, você que aceitou a Jesus, você agora, é uma carta viva, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você anda, as suas atitudes, são observadas, pelo mundo espiritual, e físico, falo para as moças, a palavra de Deus, se você não, eu disse, que as moças, as jovens, devem ser castas, em temor, respeitosas, estou dizendo, que, uma mulher de Deus, não deve ficar, de conversas, paralelas, com alguém, do sexo oposto, não deve ficar, de namoricos, e flertes, para lá e para cá, uma moça, de Deus, deve se respeitar, por ser cristã, quanto mais, quando, recebe um chamado, para ministrar, algo da parte, de Deus, o povo de Deus, estava começando, a andar, conforme os pagãos, e por isso, Nínive, começou a matar, roubar, destruir, porque, Deus é justo, se eu, creio em um Deus, que só me abençoa, mas não me corrige, quando eu erro, esse Deus é injusto, quando eu penso, que Deus me amou, e eu não preciso, de me arrepender, para ser salvo, isso é um Deus, injusto, porque, se alguém, feriu a Deus, se alguém, errou, se alguém, tem que pagar, por isso, e Deus, não culpa, o culpado, ele é injusto, Naum, vai dizer assim, Deus, não tem, o culpado, como inocente, ah, mas eu sou povo de Deus, e estou passando prova, estou passando luta, o inimigo, tem se, levantado, e prevalecido, contra mim, contra a minha vida espiritual, contra a minha alegria, contra a minha casa, contra as minhas finanças, o meu ministério, ei, Deus, não tem, culpado, com inocente, Deus, não cai nessa, de você dizer, que é de Deus, que você, pertence a uma igreja, Deus conhece, quem serve, quem não serve, e Naum, vai falar sobre isso, que Deus, permitiu a angústia, para provocar, um arrependimento, muitas das angústias, que nós passamos, não é por causa do homem, não é por causa de A, de B, é Deus, te afligindo, para que você, não se perca, eu dei conselho, para as moças, eu vou dar conselho, para os moços também, o apóstolo Paulo, dizia, que os homens, devem ser respeitos, com as mulheres, no trato, no falar, na forma de olhar, para que, a casa de Deus, não seja contaminado, com o grande mal chamado, prostituição, você que é jovem, respeite, as mulheres da igreja, ela não é, seus coleguinhas, da rua, da tua vida passada, esse lugar, é um lugar de família, e é um lugar, onde nós, como pastores, temos uma grande, responsabilidade, e se você também, além de temer a Deus, respeita o nosso ministério, se porte, convenientemente, como se deve, dentro, e fora, deste lugar, Paulo falou, para uma certa igreja, eu louvo a Deus, por vocês, por quê? Porque vocês, são obedientes, na minha presença, e na minha ausência, Deus, não tem, pacto com gente, duas caras, o que você é aqui, você tem que ser lá fora, e vice, e versa, na um está falando, sobre estas coisas, estou resumindo, o capítulo primeiro, o motivo, de Nínive, vir contra, o povo de Deus, é o fato, de uma aliança, quebrada, os mesmos, pecados, que haviam em Nínive, estavam entrando, no meio do povo de Deus, mentira, maldade, engano, adultério, feitiçaria, e Deus, vai levantar, o profeta, porque, Deus, é, pelo seu povo, um Deus, que corrige, é, porque, ele é, pelo seu, povo, nesta correção, o texto, vai dizer, no verso 7, o Senhor, é bom, uma fortaleza, no dia da angústia, e conhece, os que confiam, nele, o que o Espírito Santo, falou comigo, nesta tarde, ele disse assim, filho, fala para a minha igreja, que eu conheço, os que em mim, confiam, eu conheço, aqueles, que me buscam, que me temem, e fala para eles, que eu, não, desamparei, que eu, não esqueci, que eu, estou no controle, da situação, que eu, sou bom, eu, sou bom, e eu, sou uma fortaleza, no dia da angústia, porque a angústia, para, tentar, te destruir, a angústia, não é um sentimento, que vem, e sai, não, a angústia, é uma tentativa, de destruir, a sua vida, larga, porque, o adversário, quer, que da angústia, você, seja, desviado, do caminho, desista, do seu compromisso, com Deus, da sua vida, de santidade, mas, Deus está dizendo, nessa angústia, eu sou uma fortaleza, para quem, confia em mim, eu vou proteger, essa angústia, não vai, te derrubar, na um, começa a profetizar, em favor, do povo de Deus, e ele vai, liberar, uma palavra profética, que Deus, mandou, passar para a igreja, essa noite, ele vem dizer, assim, que sobre, o monte, se pode ver, os pés, do que, anuncia, boas novas, tem pessoas, aqui, que estão passando, uma situação, onde você está, com medo, o Espírito Santo, me revelou, isso hoje, e falou assim, há pessoas, que estarão, naquela igreja, que estão, com medo, estão passando, uma situação, estão passando, uma situação, e estão falando, Deus, será, que eu vou conseguir, será, que vai dar certo, será, que eu vou ser, envergonhado, mas, Deus está falando, não perca a confiança, em quem te prometeu, porque, sobre os montes, você pode ver, essa noite, os pés, daquele, que anuncia, boas novas, e Deus, falou, para alguém, que está com medo, de perder, de abandonar, Jesus, de não conseguir, de falir, de ser envergonhado, ele disse, essa noite, falou assim, fala, para o meu povo, que eu venho, com uma palavra, de paz, eu venho, com uma palavra, de paz, para você, descansar, Deus está dizendo, para quem tem fé, tem alguém, que tem fé, em Deus aqui, ou você, está confiando, que você, está vendo, porque o texto, manda, nós fazermos, duas coisas, aqui, e Deus, sela com a profecia, e eu termino, a mensagem, duas coisas, você, como povo de Deus, tem que fazer, a partir de hoje, eu quero, que você, levante a mão, quem é povo de Deus, aqui, quem renunciou, alguma coisa, para servir a Deus, amizade, tempo, família, lazer, diversão, para assumir, um compromisso, com Deus, e com seu ministério, Deus, está dizendo aqui, essa é a boa nova, que ele mandou pregar, para a IPMA, primeiro, celebra, as tuas, festas, celebra, as tuas, festas, que é isso Deus, tem luta, tem prova, Deus, está mandando, celebrar, festa, se eu fosse, você, obedecia, esqueci, o que está acontecendo, e começava, a celebrar, festas, ao Senhor, só se faz, festa, quando, há, algo, uma motivação, de alegria, só se faz, festa, quando, se está, feliz, só se faz, festa, para celebrar, coisa boa, e o Espírito Santo, me falou aqui, eu já abri o céu, coisas boas, já estão chegando, e começaram, este fim de semana, tem anjos, descendo, Rabás, Tequel, e Labai, entregando, coisas, que são motivos, de festa, melhor ainda, Deus está dizendo, não espera ver não, já começa, a celebrar, antecipado, porque, Deus, não mente, não mente, celebra, esquece, a dívida, esquece, o problema, esquece, o desafio, esquece, a muralha, esquece, o gigante, esquece, a afronta, esquece, a perca, esquece, o que passou, esquece, o trauma, esquece, quantas vezes, você caiu, esquece, quantas vezes, alguém te abandonou, esquece, quantas vezes, você tentou, e não deu certo, esquece, e celebra, faz festa, e celebra, porque o inimigo será abatido, não prosperará no seu caminho, aleluia, a primeira coisa, é festejar, a fidelidade de Deus, a segunda coisa, é cumprir com os teus votos, cumpra, com os teus votos, cumpra, a única coisa que Deus quis, do seu povo, nesse momento, é que eles, cumprissem, com a aliança, que fizeram, o voto, que fizeram, de não servirem, aos deuses, deste mundo, que nada tem para dar, toda vez, se um crente, deixa Jesus, por causa de qualquer coisa, e Deus permite, ele andar lá fora, a única coisa, que ele vai encontrar, é decepção, o momento acaba, o momento passa, e ele vai ver, que só tem, um caminho, para ele voltar, se ele quiser, ter um pouco de vida, e paz, que caminho é esse, para onde ele, nunca deveria ter saído, e Deus já falou, muitas vezes, cadê os seus amantes, cadê os seus deuses, que você foi atrás, não puderam, te socorrer, mas o Senhor, é fiel, para nos socorrer, nos suprir, e cuidar de nós, cumpra os teus votos, igreja, cumpra os teus votos, seja fiel a Deus, seja fiel, ao ministério, que você congrega, fiel aos seus irmãos, a sua família, a sua chamada, seja fiel, cumpra os teus votos, a gente não congrega, e serve a Deus, por momento, não meu irmão, porque se a gente, for servir a Deus, por momento, ia ser muito estranho, porque, os momentos de sofrimento, duram mais, do que os momentos, de alegria, você acha, que você serve a Jesus, para ficar de alegria, e alegria, ninguém te enganou, não firme-se, em momentos, firme-se, na palavra, imutável, no Deus imutável, que não muda, que é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, seja no vale, seja nos montes, seja no deserto, seja na terra, seja o mesmo, cumpre, cumpre o teu voto, não deixe a circunstância, mudar quem você é, mas, mude as circunstâncias, pelo fato, da sua fidelidade, para com o seu Deus, você não pode ser movido, pelas circunstâncias, pela onda do mar, porque a palavra de Deus, diz que, aquele que duvida, de quem Deus é, e do que Deus pode fazer, é como, a onda do mar, impelida pelo vento, quem tem que passar, na sua vida, são as, fases, não você, você tem que, permanecer, as fases, vão vir, vão passar, as ruins, as difíceis, as fáceis, as boas, as traumáticas, vem verão, vem inverno, vem outono, primavera, estação muda, você não, você tem que, permanecer, confiando, cumprindo o seu voto, porque, para quem cumpre voto, todo momento, é momento, de festejar, crente, não fica choramingando, muito tempo, pergunta porquê, porque, crente, que cumpre voto, com Deus, ele festeja, por duas coisas, irmão, pelo que ele recebeu, ou pelo que ele vai receber, mas, ele tem motivo, para festejar, irmão, está festejando, porquê, porque Deus, me deu vitória, oh maravilha, passou a vitória, agora é luta, irmão, está festejando, o outro, ele está na luta, está festejando, vou perguntar, irmão, sabendo que ele está na luta, está festejando, porquê, porque eu sei, que depois dessa luta, já tem outra vitória, para eu, festejar, então, Deus não está mandando você, choramingar, sofrer, ei, ainda que a angústia venha, ela não virá novamente, é, essa é a palavra de Deus, o que é interessante, que o profeta, está, confirmando, que Deus, está batendo, os inimigos, do seu povo, que a vitória, já é concedida, porque o medo do povo, era o ímpio, entrar no meio deles, porque crente, que tem fidelidade, sabe, que se ele deixar o ímpio, entrar no meio das coisas dele, ele perde tudo, qual o medo, o temor, de todo justo, quem é justo, quem constrói com Deus, e sabe como é difícil, sabe, que alguém, que Deus não mandou, entrar no meio do negócio, subir no teu altar, alguém, que Deus não mandou, ter acesso a tua casa, tua sala, teu quarto, alguém, que Deus não mandou, ficar sabendo, daquilo que Deus, está entregando para você, porque, todo o povo de Deus, sabe irmão, que uma legalidade, para algo de Deus, ser destruído na vida, de alguém, é o ímpio, entrar no negócio, a aliança de Deus, é só com quem é de Deus, você está buscando, está pagando preço, você está, criando um projeto, um negócio, está dando tudo certo, aí você vai, conta para alguém, que Deus não mandou, diabo, coloca alguém perto, lá para xeretar, e você abre a boca, ou então, faz aliança, com essa pessoa, vamos trabalhar junto, ou então, você está na igreja, irmão, não sabe nem quem é quem, daqui a pouco, é, eu vou falar, me dá seu zap, vamos bater um papo aqui, muita gente, irmão, que tinha tudo para dar certo, e perdeu, foi por causa disso, o ímpio entrou no meio, das coisas que não era para entrar, coloca ímpio, nas coisas, que você tem buscado com Deus, não, não conta, não, passou aí para o crente invejoso, crente invejoso, é ímpio para Deus, você está pensando, que o ímpio está só lá fora, e pode estar em qualquer lugar, o brasileiro tem um negócio, de achar que, que Deus fala só com aqui, só igreja de Deus, não, não, o joio está em tudo, que é lugar, e homem de Deus, e mulher de Deus, não está só dentro da igreja, não, está espalhado pela terra, mas a gente tem a ideia, de que todo mundo, que não vai para a igreja, é do diabo, e todo mundo, que está dentro da igreja, é de Deus, a Bíblia nunca ensinou isso, a Bíblia ensina, não é lugar, não é, classes, panelinhas, a Bíblia ensina, comportamentos, que definem, quem é justo, e quem é ímpio, Lúcifer, antes da rebelião, estava onde? No céu irmão, se no céu, tinha pilantra, ímpio, destruidor, tomador, falso, quanto mais aqui, aí você fica só no TikTok, no busca, de onde discernimento, não cumpre o voto, que falou que orar, que ia buscar, aí, tem um problema, vem falar, basta, pastor, estou ensinando todo dia, que a Bíblia está ensinando todo dia, sei que é o que, uma vergonha na cara, e assumir responsabilidade, esperto, então, a Síria estava vindo, para o meio do povo de Deus, ímpio não entra no meio do povo de Deus, para te dar parabéns, Deus é Deus de separação, ser santo, é ser separado, a tradução, ágios, santo, no grego, separado, quando Deus fala, cumpre o teu voto, se separa, quando Deus fala, fica onde eu te mandei, não deixa de estar, no meio do meu povo, no meio das coisas, que eu te mandei fazer, para estar lá com o ímpio, junto não, o medo, eu estou terminando aqui, do povo de Deus, era isso, e Deus sabia, eles não deixam os sírios, entrar aqui não, porque acabou tudo, vão tomar meu dinheiro, minha família, meus filhos, minha mulher, vão deixar a gente, se é, que a gente pode ficar vivo, sem nada, nós vamos apanhar, vamos sofrer, não deixa eles entrar não, eita, o Espírito Santo, está falando aqui, não deixa, fecha a porta, fica ligado, porque, porque Deus já te mandou, festejar a crente, você sabia, que em Israel, tinha uma cultura, porque quando tinha festa, era o seguinte, tinha festa, eu estou terminando aqui, e, não é de hoje, que tem penetra em festa, em Israel, na época de Jesus, também tinha, e como lá, era uma cultura, muito certa, eles reservavam, o lugar, para os penetra, mas, era humilhante irmão, porque, porque era o local, onde eles ficavam em pé, e quando estava, acabando a festa, alguém passava, e dava o resto, para eles beberem, e comerem, então, todo mundo, que era convidado, que entrava na festa, que era penetra, o povo sabia, vai, é penetra, olha o lugar, que ele está, então, você tem que identificar, irmão, quem está vindo de penetra, na tua festa, que Deus, não convidou, porque, o espírito, penetra, do medianita, você trabalha, você trabalha, depois ele vem só, desfrutar, do que você trabalhou, oportunismo, roubar, tomar, então, Deus, manda você festejar, porque algo, está na sua vida, já no mundo espiritual, entregue, mas, o ímpio, não pode chegar, e o que, que é, que vai impedir, do ímpio, chegar, bagunçar, tomar, o voto, a fidelidade, cumprir o que prometeu, porque a profecia, é essa, celebra, tuas festas, ao ajudar, e Deus, fala, IPM, pode celebrar, mas, cumpre o voto, por quê? Porque, o ímpio, não tornará mais, a passar por ti, aleluia, só três, entenderam, só três, sofredor, entenderam, o que Deus, está falando, irmão, só, quem sabe, o que é o ímpio, entrar, e pegar, o que é teu, irmão, te dar prejuízo, você fala, meu Deus, recomeçar, do zero, de novo, de novo, sabe, o que é Deus, falar para você, o ímpio, não entrará mais, no meio de ti, pode celebrar, e agradecer, por quê? porque, ele vai ser exterminado, pela autoridade de Deus, ele vai ser dissipado, pela fidelidade do Senhor, assim diz o Senhor, para a IPMA, celebra a festa, cumpre teu voto, porque o ímpio, não vai chegar no meio, da tua promessa, da tua festa, da vitória, da tua família, do teu ministério, eu já dei uma ordem, ele cairá, se levanta, aplauda o Senhor, eu vou cumprir meus votos, irmão, é, você vai cumprir o seu, nome de Jesus, de pé a igreja, esse que a gente falou, eita Jesus, eu vou te adorar, não dá nem glória a Deus, na igreja, Deus, eu vou ser fiel, não bate nem palma, quando o pregador pede, como é que vai ser fiel, é, irmão, vamos começar a cumprir, Deus não quer obrigar ninguém, ficar 24 horas na igreja, que não muda a vida de ninguém não, mas Deus quer comunhão, todo dia, é dia de falar com Deus, todo dia, é dia de te separar e falar com Ele, meditar na sua palavra, você mantém o voto, e Deus manda você celebrar e destrói teu inimigo, você quebra o voto e você perde o que Deus te deu, essa noite, Deus está enviando um anjo e sondando aqui, os corações, sondando os que nele confiam, os que tem gemido e chorado para continuar em tua presença, os que tem se arrependido, e estão dispostos a levar uma vida séria com Ele, e Ele está dizendo, o ímpio estava vindo, mas eu estou mandando de volta, estou destruindo, estou destruindo, sou Deus de justiça, tem pessoas aqui, que o Senhor vai restituir ao que foi perdido, tem pessoas aqui que Deus está falando, você está pedindo, mas você não plantou ainda, planta primeiro, trabalhe primeiro, pague o preço primeiro, porque aquilo que você está me pedindo, eu vou te dar, mas eu não honro vida sem sacrifício, cumpra o teu voto, porque eu vou cumprir com a minha promessa na sua vida, o Espírito de arrependimento está aqui, e essa é a noite que você abriu o seu coração e se arrepender, e renovar a sua vida com Deus, volte a orar meu filho, minha filha, volte a fazer o que Deus te mandou fazer, porque tem motivo, para você celebrar essa noite, o Deus de livramento entrou nessa causa, o abraço, o Teféu, agiu ao seu favor, cortei um laço de acidente, esta semana, na vida de alguém aqui, estou quebrando um espírito de prostituição, na vida de alguém aqui, e ainda nesse fim de ano, eu vou mexer, nesse ministério, e a árvore que eu não plantei, vai ser retirada, ainda em 2021, a árvore que eu não plantei, vai ser retirada, o que é o som dos corações, prova os pensamentos, para dar cada um segundo as suas obras, tem anjos sondando corações aqui, o Senhor diz, eu busco corações aprovados, que se achegam a mim com humildade, sinceridade e temor, porque eu tenho prazer em abençoar o meu povo, porque eu sou o povo, Deus está sendo a tua fortaleza hoje, nessa angústia que tem passado, Deus está sendo a sua fortaleza, Deus está quebrando maldições, você esses dias, você sabe que você não estava bem espiritual, uma mulher, e o diabo falou no teu ouvido, para você se rebelar contra esse ministério, para fechar o teu coração, contra uma autoridade aqui dentro, Labrastai, para tu saber, que é você, eu tenho te livrado, porque o Espírito que está na tua família, é que o teu marido tenha duas mulheres, e o teu marido já tem duas famílias, e ele está balançado, largo ou no largo, Pai, não quebrou a ligação, largo ou no largo, o largo ou no largo, é o anjo, que vai lá por causa deste ministério, e diz, fica aí, fica aí, porque por ele já tinha saído, ninguém sabe disso, isso que é sinal para você ver, que Deus fala aqui, ninguém sabe, que você passa por isso, mas Deus sabe, ele fala, é tempo de, cumprir seus votos, com humildade, porque Deus tem festa, e joga por terra o ímpio, que não vai entrar no meio da tua casa, Deus está cortando o laço aqui, de sequestro, Deus está falando para algumas pessoas aqui, que abra o teu coração, deixa de ser duro, para de bater com a vontade de Deus, para de reclamar, porque Deus manda você buscar, manda dar dízimo, manda ter compromisso, porque se você continuar assim, Deus vai permitir o ímpio, entrar e te envergonhar, Andréia, Deus está mandando te dizer, Deus não quer você andando com qualquer um, tá, porque você muitas vezes ouve coisas, que Deus não se agrada, Deus está falando para você, fugir do espírito da fofoca, e da falsidade, que Deus conhece seu coração, e sabe que você não gosta disso, mas o inimigo às vezes usa alguém, que até que se diz crente, para falar mal dessa igreja para você, ai que alabra sério, e está aqui dentro, a prova de que é ele, que ele não consegue olhar na minha cara, porque o espírito do mundo ainda está nessa pessoa, mas se você orar por ela, Deus vai libertar, porque a gente está aqui, não é para ver ninguém apanhando o diabo, é para fazer o diabo apanhar, e o diabo apanha quando Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, diga assim, eu vou celebrar, diga eu vou cumprir meu voto, e o ímpio, não vai destruir o que é meu, só quem acredita, que essa palavra é para você, aplauda o Senhor Jesus bem forte, daquele grito de glória, que o diabo não gosta, que é a certeza, da tua vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia, a bispo vai dar os avisos aí, e os alunos, não sabem, do céu, amém, Obrigado.